O Sol Sey foi ela que me inspirou, o Rainha foi ela que me inspirou, o Ain't This Girl também foi, foi naquela fase em que precisava dela. Qual foi a coisa mais bonita que a tua mãe já te disse? Quanto, eu sou o maior orgulho dela, que me ama, sei lá, tanto.